Um dos jogos mais acarinhados pelo público português nos últimos anos, e já um clássico na RFM, é O Que Barulho É Este? Onde os ouvintes tentam, lá está, adivinhar qual é o barulho que estão a ouvir. Ora, hoje em Informação Privilegiada recebemos um convidado muito especial, ele chama-se Albano Astral, é evidente, um dos mais conceituados videntes da Richoa, segundo o próprio, e garante que consegue jogar ao Que Barulho É Este sem nunca errar. Não é assim, Albano? Você ontem jantou gambas à Larrilho. O quê? Mas é verdade, Albano, acertou. Naturalmente. Está aqui um odor a alho insuportável. Eu, se fosse vampiro, já estava no mínimo com frieiras, e com tendência a evoluir para a urticária. A sério, estou a cheirar assim, de talho. Isto apesar destes belos acrílicos que vocês aqui têm em estúdio, e tão raros em Portugal nos dias que correm, é uma das mais valias da pandemia. Quem come alho em excesso não infeta tanto os outros. O alho pode não ser muito infeccioso, mas é altamente virulento, tipo Omicron, mas ao contrário. Bem, mas deixe-me que lhe diga, Albano, ainda assim o que vocês fez foi de veras impressionante. Nem por isso é perfeitamente natural que, tendo vivido em Espanha dois anos, saiba perfeitamente dizer gambas à Larrilho, uma vez que são gambas ao olhinho em espanhol, em vez da habitual portuguesada gambas à aguilho, que tantas vezes se encontra escrita à mão em menus por esse Portugal fora, e que não existe. É verdade. Se não dominamos a nossa língua-mãe, como esperamos dominar o cosmos? As casas não se fazem pelo telhado. Ok, mas não é isso, Albano. Eu não me referia a isso. Referia-me a ter acertado no jantar do Pedro, embora o Pornor das Gambas à Larrilho ditas corretamente também seja bom, claro. Foi mais um pequeno momento de humor para as professoras de portugueses que ouvem a RFM. É um pequeno nicho, mas na hora de medir pênis radiofónicos todos contam. É uma palavra de cariz científico. Estou à vontade para dizê-la. Os meus advogados apoiam-me. Pois, Albano, da minha parte também tem absolutamente todo o apoio. Mas diga-nos então, acha que consegue acertar no barulho servindo-se das suas capacidades? Vamos a isso. Não só vou acertar, como doarei todo o dinheiro do prémio a uma instituição. Ah, muito bem. E podemos saber qual é? É a instituição. Nós dizemos à Larrilho e fazemos figura de otários, mas é como está certo. Que está assediada na rinchoa e da qual sou a presidente. Está na altura de pararmos de sofrer. Muito bem. Vamos então jogar ao que barulho é este. Vamos a isto. Que barulho é este? Na RFM. Ora bem, eu recordo que estamos em plena rubrica Informação Prelegiada e o nosso convidado é um vidente que insiste que consegue servir-se das suas capacidades para adivinhar o barulho. Albano Astral da Rinchoa. Para 14 mil euros, que barulho é este? E agora, 15 segundos, não é? Deixo-me concentrar. O tempo está a contar. Olhe o tempo. Ai, ai, ai. Vai espirrar. Olha, não sei. Eu acho que é um agrafador. Pronto. Não sei. Eu ainda não tinha ouvido o barulho. O anterior já, mas este não. Ai, Albano, Albano, o seu palpite está errado, Albano. Esse palpite ainda por cima já foi dado tantas vezes. É que nem sequer foi ao site ver os palpites errados. Então e os poderes de vidente, Albano? Pois, olha, não sei. Eu já tentei ligar tantas vezes e nunca consegui. Olha, ao menos desta deu para falar convosco. São a minha companhia de manhã. A RFM é a minha rádio. Para sempre. Estão querido, Albano. Obrigada. Se alguma professora de português estiver a ouvir, já agora, preferencialmente em chuta, o meu Instagram é astralfica com dois as. Obrigado, Albano. Foi uma informação privilegiada e com o Luís do Banco Baixo. Informação. Privilegiada. No Catar Amanhã.